E aí pessoal do canal da FuelTech, tudo beleza? Meu nome é Bernardo Toledo da Brutus Motorsports e hoje eu vim mostrar para vocês um projeto bem legal aqui de um Gol CL93 turbo de rua e um ótimo exemplo aqui de projeto de configuração escolhida para a rua, aonde você não tem exageros aí de peças e busca algumas simplicidades, porém aliado aí a peças que trazem confiabilidade e evite dor de cabeça aí, por exemplo, esse carro tem um motor 1.9 forjado, pistão em biela e câmbio também forjado de primeira a quarta marcha e isso ajuda a evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de excesso e o que ficou muito legal nesse projeto é a configuração que ele está usando aí de turbina, que é uma turbina pequena, somente 4 bicos e injetores de 80 libras hora, uma bomba de combustível somente e o carro não tem ar-condicionado, não tem direção endólica, não tem intercooler, é um projeto mais simples, porém o resultado é muito legal, porque como usa uma turbina menor com cabeçote original, comando original, TBI original, o prazer, a dirigibilidade fica muito boa, consumo muito bom e o carro tem uma resposta muito rápida, claro que não vai ter números estratosféricos aí de potência e torque, mas a jeito que o torque é distribuído na curva traz muito prazer e diversão e eu vou falar aqui um pouco da injeção, esse carro está usando aqui uma FT450 montada aqui no painel, um condicionador de sonda nano, aqui montada aqui na lateral, tem um PS10 de pressão de óleo, também tem monitoramento de pressão de combustível, a velocidade do carro está aqui na injeção, o nível do tanque também está aqui na injeção, detecção de marcha, os sensores de temperatura, todo o monitoramento está aqui, por isso que ele colocou aqui na frente do painel e na parte de controle, os atuadores que a gente está usando na FT450 aqui, além dos quatro bicos injetores e uma bobina dupla, esse carro foi adaptado a uma roda fônica na polia frontal, ele também está usando o relé de bomba, relé de eletroventilador e além disso, partida free com gasolina, sendo acionada pela 450, atuador de marcha lenta externo, atuador de booster proporcional com sinal PWM, também a gente está utilizando e então a FT450 controlando isso tudo e eu vou fazer aqui o acerto dela e mostrar aí alguns detalhes para vocês. Mostrando um pouco aqui do cofre, da montagem do motor e dos sensores atuadores, aqui a gente tem aqui a roda fônica adaptada aqui na polia frontal, ali embaixo com o sensor indutivo, o atuador do booster aqui na parte de baixo também, a turbina pequenininha, somente quatro bicos injetores, pressão de combustível aqui na flauta mesmo, flauta original, temperatura do ar, temperatura de combustível, TPS original aqui, a bobina dupla montada aí no local antigo do distribuidor, bobina já com o módulo integrado, pressão de óleo aqui no filtro de óleo e o atuador de marcha lenta está aqui no cantinho também, então traz aí um projeto simples e eficaz. E aí pessoal, acabei de receber o carro aqui e antes mesmo de conectar o computador, começar a atualizar a injeção, mexer nos mapas, eu já estou dando uma passada geral aqui para conhecer a configuração do carro, o que o carro tem de peça e conhecer melhor e ver alguns detalhes. E esses detalhes é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Bom, já preparei as ferramentas aqui, já vou retirar as velas, conferir sincronismo do motor, conferir gap de vela, grau térmico de vela, ver se está torqueado certinho as velas e eu já achei três detalhes aqui, que eu quero mostrar para vocês, que parece coisa muito simples, mas que pode atrapalhar o meu serviço de acerto. Então a gente tem que solucionar qualquer detalhe antes, porque os detalhes fazem muita diferença aí no acerto da injeção. Vou mostrar aqui ó, aqui na mangueira do hidrovaco, ela está rachada aqui ó, dá para perceber essa rachadura aí. Então isso aqui pode ocasionar uma entrada de ar falsa no coletor ou um vazamento de pressão de turbo. A mesma coisa aqui nessa mangueira aqui do atuador de lenta, ela está frouxa, vou colocar uma abraçadeira aqui, porque pode acontecer a mesma coisa. E também eu não consigo mostrar para vocês, mas eu peguei ali um parafuso faltando no coletor de admissão. Então isso pode gerar uma entrada de ar falsa ali na junta com o cabeçote e atrapalhar o acerto. Então, vou catar esses detalhes aqui, para a gente começar a trabalhar aí no acerto da FuelTech. Aqui pessoal, como nesse carro o painel, a FuelTech foi montada aqui no local do painel, a gente precisa das informações inerentes ao carro também, né? Velocidade, nível do tanque. Agora eu estou fazendo a calibração da boia do tanque, para a gente ter o canal de configuração do nível do tanque já pronto, configurado com os valores e eu vou mostrar para vocês como é que é que faz isso. Bom, primeiro aqui no painel, eu vou mostrar para vocês, a injeção está aqui no centro, vou virar a chave e vou entrar aqui no painel de diagnóstico, eu entro aqui no menu, aqui no verdinho, painel de diagnóstico e nas entradas brancas, a última aqui ó, número 7, é o tanque de combustível, aonde já está feito o circuito de visor de tensão, que eu vou mostrar para vocês, e aqui o valor de tensão lido e o valor de litros do tanque. Não preocupa com esse valor de litros agora não, porque ainda não está calibrado. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui no porta-mala e retirei a boia do tanque para poder fazer as posições. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui no porta-mala, no tanque aí, eu retirei a boia, a boia está aqui, aí eu venho aqui nela e coloco ela na posição mais cheia, no máximo. Pronto, posição máxima. Aí eu venho aqui na injeção e anoto esse valor de tensão aqui ó, 0,673 volts. Esse é o valor cheio. Aí eu venho aqui, coloco ela em outras posições. Eu gosto de fazer, por exemplo, 3 quartos aqui ó, 3 quartos. Vou lá, anoto o valor, 0,95 volts. Depois, metade, 1 quarto e vazio. Vou colocar no vazio aqui, por exemplo. Aí, ó, está no mais vazio. Aí a gente vem aqui no vazio, pega as outras posições, 2,65 volts. Aí anota isso e eu vou mostrar para vocês como é que faz a configuração deste canal no computador. Entenda uma coisa, esses valores não servem para todos os carros, todos os gols, por exemplo, igual a esse. Depende do valor do resistor usado para o divisor de tensão. Vou mostrar isso para vocês. Agora, pessoal, que a gente já terminou aí de pegar os valores de tensão das posições da boia, vou mostrar aqui para vocês no software como é que faz a configuração. Bom, aqui ó, eu estou em sensores e calibração, entradas. A minha entrada número 7 é o tanque. Você tem que configurar ela como medida customizada. E aí você escreve o valor, o nome que você quer, né, nível, tanque, etc. Você pode escolher se você quer colocar porcentagem ou quantos litros. Eu aqui, o cliente preferiu porcentagem, então eu vou colocar porcentagem. Deixa eu ativar o up e deixe o número máximo de ponto da média, porque essa é uma medida lenta. Para ela não ficar oscilando no painel. Então você deixa uma média bem lenta. Aí, aqueles valores que eu peguei de tensão, você vai construir essa tabela aqui. Então, ó, 100% do tanque, 0,68 volts. 75% do tanque, que é 3 quartos, 0,97. Assim por diante, até o tanque vazio, 2,65 volts. Pronto, está configurado. Aí depois, você vem aqui no painel de instrumento, configurações da interface, configurações do painel de instrumento. E eu coloquei uma barra aqui, para o nível do tanque. Então, você dá dois cliques nela, e aí eu coloquei aqui, ó, ela vai mostrar de 0 a 100%. E quando abaixar de 20%, ele fica vermelho, que é como se fosse a luz da reserva, né? Então, salvou aqui, gravou o mapa na injeção, e agora eu vou mostrar para vocês funcionando. Aqui, ó, ela está aqui, ó, o tanque já está no máximo. A barrinha já está no máximo, 100%. Vou mostrar aqui para vocês, como é que está a boia, está no máximo aqui, ó. Aí, a boia está no máximo. Agora eu vou colocar em outra posição aqui, por exemplo, aqui em torno de uns 75%. Vamos ver ela marcando aqui. Olha lá, ó. Já marcou aí, 60%, 70%. Vou fazer mais um ponto aqui para a gente ver. Vou fazer um ponto mais baixo, para ele ativar a reserva lá, ó. Aqui, bem baixo aqui, provavelmente uns 20%. Em torno disso. Ó, ainda não ativou a reserva. Mas abaixou o nível, vou abaixar mais aqui, só para mostrar para vocês. Aí, ó, quase no final. Olha lá, ó. Quase no final e ele já acende vermelho, que é para mostrar que está entrando na reserva. Funcionando bacana. Aqui, pessoal, eu vou mostrar na bancada como é que está feita a ligação da boia, do combustível, lá no carro. Para ficar mais fácil aqui para vocês entenderem. Aqui, ó, o que é que eu fiz aqui na bancada? Eu tenho uma FT450. Eu tenho a boia do Gol aqui. Aqui é a parte de alimentação e chicote. E aqui no caderno eu desenhei como é que está feita a ligação. Então, ó, aqui está a Power FT, que é a FT450 até a FT600. Aqui está a boia de combustível. Aqui está a representação da bateria e a representação do resistor. Então, vamos fazer uma analogia aqui, ó. A Power FT está aqui. A ligação dela na boia tem esses dois pinos aqui, que são esses dois pinos aqui, ó. Um deles está ligado no negativo da bateria, que é esse preto aqui, ó. Lá no negativo. O outro terminal da boia, você vai entrar numa entrada branca da injeção, que é esse outro fio, esse fio branco aqui que sai da boia. Depois, tem o resistor aqui, que é o resistor do circuito de visor de tensão. Aqui na bancada eu estou usando um resistor de 240 ohms. Lá no carro está usando um de 270 ohms. O resistor é esse cara aqui. Esse vermelhinho aqui, pequenininho. Dependendo do valor do resistor que você usar, vai fazer diferença no valor de tensão lida pela injeção. Então, tem que tomar cuidado nisso. E o valor do resistor aqui também é definido em função do quanto que a boia varia a resistência dela. E o outro, o resistor é ligado entre o fio branco, junto aqui na entrada da injeção e na boia, e o outro lado do resistor nos 5 volts para fazer o circuito de visor de tensão. Que é o que está aqui, ó. Um lado do resistor ligado no fio branco na boia, e o outro lado do resistor nos 5 volts da parte da injeção. Então, está igualzinho aqui. E aí, agora eu vou mostrar aqui para vocês funcionando. Então, eu vou colocar a boia aqui no máximo, no máximo de cheio. Aí, aqui, na tela da injeção, 100%. Eu coloquei em barra também, para facilitar a visualização. Eu vou reduzir aqui, colocar em torno aqui de 50%, aqui na metade. Aí, ó. Aqui na metade. Aí, ó. Está medindo 53%. As barrinhas também. E aí, aqui, agora eu vou reduzir. Eu coloquei para quando baixar de 20%, ele acionar os alarmes para poder mostrar que está acabando o combustível. Então, aí, ó. 19%, já ligou os alarmes. E quando baixar de 10%, vai habilitar um LED virtual ali na parte inferior da tela. Olha lá, habilitou. Só para avisar aí que o combustível está acabando. Vou colocar no mínimo aqui. Zero. Zero. Pronto. Funcionando aí perfeitamente. Deu para exemplificar. Partidinha quente. Mostrar aí para vocês. Ventoinha armada. Pega bem rápido o carro. Ficou bem legal aí. Pessoal, estou fazendo aqui a calibração da partida a free do carro. É a partida com injeção de gasolina automática, né? E é um pouco mais trabalhoso fazer essa calibração. Porque você tem mais uma variável incluída, né? Então, além da quantidade de álcool, a quantidade de gasolina, ponto, posição de atuador. Então, são várias coisas envolvidas. É... Vou fazer uma partida aqui agora. Já tem alguns dias que eu estou calibrando. 19 graus. Primeira partida do dia. Vamos ver como é que o carro reage aqui. Pegou rápido. Está segurando, mas... Está um pouquinho gordo. Legal, é assim mesmo. A gente vai melhorando. Agora, a próxima tentativa, com certeza, já vai ser melhor. Aí, pessoal, mostrando para vocês a marcha lenta do carro, quente. Aqui, o que eu coloquei aí no painel, ó. Aqui está o nível do tanque. Está aqui 50%. A marcha, velocidade. Aqui tem o datalogger, que eu estou gravando. Aqui tem dia e noite. Botão de dia e noite, para ele poder aumentar o brilho da tela. Não incomodar aqui. Mape, temperatura, as pressões de óleo, pressão de combustível. Aqui tem para frente outras telas, que eu coloquei mais detalhadas. Mais para acertar o carro. Mas ficou aí, ó. Bem... Bem chuto, bem lisinho. Legal o carro. Pessoal, eu estou aqui na estrada, finalizando o acerto. Eu já passei para o mapa avançado, o mapa em três dimensões. Depois de trabalhar muito no mapa de duas dimensões, a última coisa é passar para o mapa de três dimensões. Mas, para tirar os últimos super detalhes, que é um acerto muito mais refinado. Tem mais pontos no mapa, né? E o carro já está muito gostoso de andar. Andando com o carro aqui na rua, pessoal. O ronco do câmbio forjado, né? Claro. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O carro está super doce de guiar. Cabeçante original, comando original, TBI original. Isso aí ajuda muito para o carro de rua. Ajuda no consumo, ajuda na dirigibilidade. Passa no quebra-mola tranquilo, lisinho. Velocidade já está na tela. Detecção de marcha também já está aqui na tela. Vai para andar bem macia. Vou botar aqui a quarta marcha, 35 km por hora. Vou botar uma quinta para forçar mil RPM. O carro vai funcionar legal. Tem que funcionar em todas as condições. Vou passar aqui no quebra-mola de terceira. Tranquilo, lisinho, como se fosse um carro original. Dócio, gostoso de guiar. Pessoal, finalizando mais esse projetinho aqui de rua, o carrinho ficou com 0,8 kg de pressão no pé, que dá 165 cv de roda, sem fator de correção. Na primeira e na segunda marcha, que é o limite de tração. Na terceira marcha em diante, a gente aumenta o booster eletrônico para 1,3 kg de pressão, que deu 210 cv de roda, sem fator de correção também. E que fica um carro muito divertido, muito rápido de retomada e gostoso de guiar. Bom, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.